Pessoal, passando aqui rapidinho para dar um recado para vocês. Nós do Manos da Acessibilidade temos um grupo de WhatsApp onde a gente fala sobre tecnologia e jogos acessíveis. Esse grupo é voltado para deficientes visuais e quem estiver interessado em entrar, basta clicar no link abaixo que eu vou deixar na descrição. Quando vocês clicarem, vocês vão ser redirecionados para a sala de recepção desse grupo. Quando vocês entrarem, nós pedimos que vocês se apresentem e um de nós, administradores, vamos mandar as regras para vocês. Se vocês concordarem com as regras, a gente adiciona vocês no grupo principal. Fala aí galera do canal Manos da Acessibilidade. Bruno trazendo mais um tutorial para vocês. Então galera, no tutorial de hoje, eu venho atender o pedido de um dos inscritos do canal que deixou lá nos comentários pediu lá nos comentários para a gente fazer um vídeo de como desativar o Windows Defender. É que às vezes você vai instalar algum programa ou fazer alguma coisa e o antivírus está te atrapalhando ou está deixando você fazer. Então a gente pode desativar o Windows Defender, fazer o que a gente precisa e depois ativar de novo. Agora galera, essa desativação do Windows Defender, ela não é permanente. Se vocês desligarem e ligarem o computador de novo ou então reiniciarem ele, o antivírus vai voltar automaticamente. Então, depois que o antivírus estiver desativado, tanto faz se vocês deixarem ele assim, porque depois ele vai ser ativado de novo. Ou se vocês quiserem ativar ele, depois que vocês tiverem terminado de fazer a tarefa, também tem como. Então galera, para a gente desativar o Windows Defender, a gente vai fazer o seguinte. Abriu o menu Iniciar. Pesquisar janela. E aqui a gente vai digitar proteção. Proteção contra vírus e ameaças, configurações do sistema, pressione a direita para mudar a visualização 1 de 2. Aí apareceu esse resultado, a gente tecla Enter. Proteção. Segurança do Windows. Configurações de bloqueio de... Segurança do Windows. Configurações de bloqueio de... Proteção contra... Abriu essa tela aqui. A gente vai seguindo com o Tab. Opções de verificação link. Ameaças permitido. Histórico de proteção link. Configurações de proteção contra vírus e ameaças grupo. Gerenciar configurações link. É essa opção aqui. Aí a gente dá Enter. Configurações de proteção contra vírus e ameaças. Proteção em tempo real. Botão de alternância pressionado. Primeira opção que tem é essa. A gente desmarca com barra de espaço. Espaço. Não pressionado. Nova notificação de segurança do Windows. Ativar proteção antivírus. A proteção antivírus está desativada. Toque ou clique para ativar o Microsoft defender antivírus janela. A gente pode fechar essa janela aqui. Desktop lista. OBS Studio. Aí agora. Se vocês quiserem. Reativar o Microsoft. Defender. Vocês vão fazer o seguinte. Abrir o menu iniciar. E digitar aqui proteção. Pesquisar janela. Proteção contra vírus e ameaças. Proteção contra vírus e ameaças. Configurações do sistema. Pressione. Proteção contra vírus e ameaças. Proteção contra vírus e ameaças. Configurações do sistema. Proteção. Segurança do Windows Configurações de bloqueio dinâmico Dynamic lock settings janela Fechar navegação botão Aí aqui a gente dá tab Opções de verificação link Ameaças permitidas link Histórico de proteção link Ativar botão configurações de proteção contra vírus e ameaças Até esse botão Onde ele fala ativar Aí a gente dá entrar aqui Configurações de proteção contra vírus e ameaças Gerenciar configurações link Aí se vocês quiserem conferir se o antivírus está ativado Mesmo é só dar entrar aqui Em gerenciar configurações Configurações de proteção contra vírus e ameaças Proteção em tempo real Botão de alternância pressionado E já está ativado O antivírus Então galera O tutorial de hoje foi esse Quem gostou Deixa aquele likezão cabuloso Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ativa o sino das notificações Para vocês Receberem notificações Dos novos vídeos Vídeos em OBS Studio